Diretamente de Belém Se faz de difícil com a sua cara de tralha Com cara de tralha com a gente de mó malvada Com cara de tralha com a gente de mó malvada Fica toda pelada, pelada, joga na cara Se faz de um baseado, eu vou show na clara A louca de bala, louca, dá pra ver na cara Eu sou só seu e você sabe disso Minha moradia se tornou um vício A sua amiga quis ficar comigo Mas não é segredo, todos sabem disso Tô em outro Plata, então recalque e para de me invejar Minha alma tá cansada, sua boca cheia de fomega Joga na minha conta que eu te jogo o pica Mas quem se vingue é sua amiga Não se estressa, ela é linda Ela é linda, você, meu gata Usa short Se esbanja com a pulseirinha do camarote A noite é uma criança, sabe que o pai tá forte O bolso é um malote, na mochila o estoque Parecendo um modelo de Nova York O que se pode? Meu guarda-roupa parecendo os alotes Se pá nóis te morde Eu me acho importante sim Eu me acho importante sim O que quero para mim tá no instante de ti Deixa eu voar Se me encontrar espero Que esteja em outro lugar Quero começar do zero Eu não quero Você, eu te desprezo Lembrou quando foi que você me ajudou Na boca passei os dias no inferno Mas o crime eu não quero Obrigado, Senhor Me livrou de crocodilo Pesadelos revoltantes Estou feliz Dá pra abrir pro meu seblante Tô melhor É melhor assim